A reportagem da Rádio Clube 98 do portal Clube Notícias está em contato com a senhora Leila Aparecida de Brito. Ela que teve um filho assassinato esse ano, em junho desse ano, lá nas remediações do Quebec, Novo Sorriso. Situação triste, muito lamentável. E até hoje, nada assim de apuração por parte da polícia sobre a prisão dos autores e até a motivação do crime. Ela procurou a nossa reportagem e vai falar sobre esse fato. Ó, dona Leila, primeiro assim, vamos relembrar um pouquinho assim, da história muito triste, né, que foi o assassinato do seu filho. Foi no dia 4 de junho que ele foi encontrado morto, foi isso? Foi, na noite de 4 de junho, na noite de segunda pra terça. Isso. E depois disso, a senhora não teve, assim, informações sobre autores, sobre motivação e também resposta da polícia está chateando a senhora bastante, né? Muito. Porque, inclusive, fui na delegacia, eu estava indo na delegacia toda semana, levando pistas, levando nomes, né, pra eles irem atrás, porque lá, praticamente, eu sei todos que sabem, mas ninguém destrava a língua. E eu acho assim, que ontem foi meu filho, porque quem fez isso com meu filho conhecia ele, conhecia ele muito bem, porque ele não iria pra aquele lugar lá se não conhecesse. Isso. Ele tinha medo. Como é que era o seu filho, a situação dele, assim, ele era um garoto calmo? Meu filho era calmo, tranquilo, até citei na outra reportagem que o meu filho, lá, todo mundo gostava dele, todo mundo que conhecia ele bem, gostava dele, porque ele era um menino passivo, ele não era de caçar encrenca com ninguém, sabe? Calado, calado, ele não era, como ele, na linguagem deles, não era com aguete, meu filho era um filho bom, um menino responsável, né, me ajudava, sabe? O sonho dele era completar os 18 anos pra começar a trabalhar, a gente esparramou currículo pra todo lado, eu pegava a bicicletinha dele e ia pra todo lado, sabe? É, levar currículo, eu ia, porque eu sempre fui mãe e pai, ele sempre foi um menino, assim, zelado, carinhado, amoroso, ele dormia no canto da minha cama, ele era um criação. É, a senhora já falou aqui em off, né, que foi várias vezes na delegacia, não teve resposta, é uma situação triste, né? É uma situação muito triste, até pra mim, que sou mãe, desesperadora, porque a polícia, uai, é a polícia, é tudo na vida da gente, e eu sempre ensinei meu filho a respeitar os policiais, mas hoje eu vou ser sincera, eu tô bem desanimada. Só não teve nenhuma resposta até hoje? Não, não. Foi em junho? Em junho. Já tem praticamente quatro meses? Há, cinco meses. Cinco meses e nenhuma resposta? Passando pra seis, nenhuma resposta. Inclusive, receberam uma denúncia lá, anônima, é, eu estava lá e eu perguntei pro delegado se ele tinha ido atrás, é, uns dias depois fui na delegacia e perguntei se ele já tinha ido atrás daquela pessoa, da, da, do denunciado. E ele falou, não, que não tinha ido, não tinha ido apurar. A senhora tá querendo a justiça, né? Quero justiça, eu quero justiça, eu sou, eu sou mãe, eu sou uma mãe leoa. Porque eu sempre, eu sempre fui atrás do meu filho, eu sempre procurei a não deixar ele envolver, ele envolveu com gente no Quebec. Do gente mar. Outra coisa também, a senhora falou que não deu conta de ficar na casa mais sem seu filho, né? Inclusive, a senhora tá morando com a mãe da senhora. Eu tô morando com a minha mãe, né, com a minha mãe, é, não consegui mais desde o dia do acontecido, eu não consegui ficar lá mais, larguei tudo pra trás, larguei tudo, 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 tudo. Hoje tem uma pessoa olhando pra mim, né? O que só mais quer, então, é a justiça. É justiça, justiça. Resposta, né? Eu quero justiça, resposta. Resposta, resposta que eu quero. Porque quem fez isso com ele era da confiança dele. Então, eu acho que o lugar de assassino é na cadeia, não solto por aí. Porque se ele se fez com o meu filho que conhecia, imagina com quem ele não conhece, com quem foram dois. Com quem ele se conhece. Então, assim, a gente teme, eu sou uma pessoa de fé, eu temo, temo e penso pelos outros também, pelos adolescentes, que tem muita criança lá no Quebec, tá sendo usada. Tá sendo usada. Então, assim, tem que ter justiça. Lugar de criminoso é na cadeia, não é solto por aí, não. Tchau.